Olá, caros alunos, caras alunas, cá estamos nós de volta para mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor de Língua Portuguesa do 12º ano. Para a aula de hoje, nós vamos ter o seguinte sumário. O papel dos periódicos no surgimento e na afirmação da literatura cabo-verdiana. Mas antes de entrarmos na matéria da aula de hoje, vamos recordar a lição anterior. Na aula anterior, nós falámos do 4º período literário cabo-verdiano, o período da cabo-verdianitude. Também nós destacamos o papel das revistas e folhas literárias como a Certeza e também o Suplemento Cultural. Vimos que sofreram influências do neorealismo português e também do marxismo na produção de novos textos literários. E esses intelectuais passaram a ter uma postura mais contestatária, por isso uma literatura contestatária. Entre os principais autores, nós destacamos nomes como Principais autores Na aula de hoje, nós vamos falar da imprensa e do seu papel que teve na literatura cabo-verdiana. Por isso temos esse título, a contribuição da imprensa no nascimento e a afirmação da literatura cabo-verdiana. Que papel desempenhou as revistas, os jornais e as folhas literárias para o desenvolvimento da literatura cabo-verdiana? Seria possível o nascimento da literatura cabo-verdiana sem a criação da imprensa? São estas questões que vamos de seguida aqui discutir, ver na nossa aula de hoje. Primeiro ponto, nós vamos ver os primeiros periódicos cabo-verdianos que surgiram em meados do século XIX e do período que vai até 1935, ou seja, o período que antecede a fundação da moderna literatura cabo-verdiana. Em meados do século XIX, logo em 1842, é o início da publicação do Boletim Oficial. Na praia, aconteceu na praia em 1842 e a última publicação foi de 1975. Para preencher a ausência de publicações impressas, abriram uma secção reservada a notícias não oficiais. Nesta secção, também publicaram alguns textos literários. Não sendo o papel do Boletim Oficial publicar textos literários, mas como nessa época não havia outro meio de publicação de textos, a única possibilidade foi também criar uma secção dentro do Boletim Oficial para que os autores cabo-verdianos pudessem publicar alguns textos. E foi isso que aconteceu. Portanto, os primeiros textos foram logo publicados no Boletim Oficial. Mas houve outras publicações que tiveram também uma grande importância a partir da segunda metade do século XIX para a divulgação da literatura cabo-verdiana. Entre as publicações, destacamos aqui o Almanac de Lembranças, Luso-Brasileiro, que foi publicado entre 1851 a 1932. Vários autores cabo-verdianos publicaram neste periódico. António Puzich, José Lopes, Joanário Leite, Pedro Cardoso, Eugênio Tavares, Jovinal Cabral, Sérgio Frusoni. Alguns desses nomes divulgaram os seus primeiros trabalhos nessa publicação. E essa publicação era, nessa altura, uma publicação importantíssima porque tinha uma terragem muito grande e era divulgar em todos os países lusófonos. Nomeadamente, Brasil, Portugal e também nas ex-colónias portuguesas. Como nota, nós temos ali poesia, logogrifos e as charadas, também em versos e lendas. No ano de 1854, foi publicado o primeiro poema de um autor cabo-verdiano, intitulado Um Cipreste de António Puzich. Foi o primeiro texto de um autor cabo-verdiano publicado nessa revista. Mais para além também dessa publicação, tínhamos outros meios de imprensa, outros periódicos nessa altura, em meados do século XIX, que também divulgaram textos de autores cabo-verdianos. Entre essas publicações, temos um outro almanac, denominado Almanac Luso-Africano. São Nicolau, mil... Houve duas edições, uma edição de 1895 e uma outra edição, a segunda edição, de 1899. Era organizada pelo cônigo António Manuel da Costa Teixeira e os textos eram preparados em São Nicolau e impressos em Braga. O almanac Luso-Africano era um almanac que tentava também ser ou preencher o mesmo espaço que preenchia o almanac de lembranças luso-brasileiro visto anteriormente. Para além desse almanac, tínhamos também aqui, já nos primeiros anos do século XX, o jornal A Voz de Cabo Verde foi publicado na praia entre os anos de 1911 a 1919. Neste jornal foram reeditadas em folhetins as obras O Escravo, de José Evaristo de Almeida e Memórias de um Pobre Rapaz, de Guilherme da Cunha Dantas. Para além desses dois romances publicados em folhetins, também A Voz de Cabo Verde teve uma grande importância nessa época porque divulgou ainda outras obras de autores cabo-verdianos. Tanto poesia como também ainda contos de autores, dos autores cabo-verdianos dos princípios do século XX. Para além do almanac Luso-Africano e também da Voz de Cabo Verde, outros periódicos importantes. Nessa altura, nós destacamos aqui o Correio de Cabo Verde, de 1879, Eco de Cabo Verde, de 1880, Revista de Cabo Verde, de 1899, O Independente, entre 1912 e 1903, e ainda o jornal O Manduco, de 1923 e 1924. Surgiram, de facto, vários jornais, revistas e folhetins culturais literários que divulgavam os trabalhos literários de autores cabo-verdianos. Mas é preciso dizer que grande parte dessas publicações eram ou tiveram uma existência muito breve e foram efêmeros. Eram publicações que demoravam algumas edições ou que publicavam algumas edições e depois acabariam por desaparecer. Mas, mesmo assim, foram muito importantes para os primórdios da literatura cabo-verdiana. Continuando. É preciso referir que os primeiros periódicos cabo-verdianos, portanto, nós estamos a falar de meados do século XIX até 1935, para complementar a função primordialmente informativa da imprensa, era costume, na época, os escritores publicaram alguma poesia, ficção e ensaio em secção ou página reservada para o efeito. É assim que grandes escritores tiveram a sua estreia ou começaram a revelar-se mediante a publicação de artigos em revista ou de novelas e romances em forma de folhetim. A componente literária, poesia, ficção e ensaio, desempenha, sim, nesses periódicos, um papel de complementar a função informativa da imprensa, refletindo a realidade sociocultural vivida em cada uma das épocas. De facto, os periódicos oitocentistas e das primeiras décadas do século XX tiveram um papel muito importante na divulgação dos trabalhos literários dos autores cabo-verdianos. Se não fossem esses periódicos, muitos desses trabalhos acabariam certamente por desaparecer e não serem conhecidos do grande público. Mas, depois, houve também outras revistas, jornais e folhas literárias que tiveram também importância para o desenvolvimento e a afirmação da literatura cabo-verdiana. Vamos destacar, de seguida, aquela que é considerada a publicação mais importante, a publicação literária mais importante, que é a revista Claridade. A revista Claridade, como tivemos a oportunidade em algumas aulas de referir, foi uma revista muito importante para a literatura cabo-verdiana, porque inaugura a moderna literatura de cabo-verdiana. Diz aqui, Claridade, revista de arte e letras, publicada em São Vicente, entre 1936 e 1960. Publicaram oito números. Nela participaram os grandes intelectuais cabo-verdianos dos meados do século XX. publicaram poesia erudita e poesia popular, ficção, contos literários e populares, excertos de novelas e romances, ensaios sobre temáticas socioculturais, sobre os ensaios que abordavam temas sociais e culturais, nós aqui destacamos o ensaio Apontamentos, de João Lopes, Notas para o Estudo da Linguagem das Ilhas e Folclore Poético da Ilha de Santiago, ambos de Baltasar Lopes, A Estrutura Social da Ilha do Fogo, de Teixeira e de Sousa, e, por último, Tabanca, de Félix Monteiro. Revista de Renovação Literária, rompe completamente com a estética romântica e parnasiana, e introduz importantes mudanças estético-estilística, técnica e temática na literatura de cabo-verdianos. Para além dos textos literários, como a poesia, as prosas, também a Revista Claridade teve uma importância muito grande na divulgação de estudos sobre a nossa cultura, nomeadamente sobre a tabanca, sobre a música, sobre as tradições orais cabo-verdianas. Aqui nós referimos algumas, mas, claro, há ainda outros estudos publicados nessas revistas que nós não referimos aqui na nossa aula. Para além dessa Revista da Claridade, ou melhor dizendo, a partir desta renovação introduzida na literatura cabo-verdiana pela Revista Claridade, vão surgindo, anos ou décadas depois, outras revistas também que tiveram um papel importante na divulgação também dos trabalhos dos autores cabo-verdianos. Vamos aqui destacar algumas dessas publicações pós-claridosas, ou seja, depois da publicação da Revista Claridade. Temos aqui a Revista Certeza, publicada em São Vicente, no ano de 1944, que teve como principais nomes Arnaldo de França, Orlanda Marilhes, António Nunes, Nuno Miranda. Depois, em 1958, foi publicada na Cidade da Praia a Revista Suplemento Cultural. Entre os principais nomes que se destacam nessa revista, temos Gabriel Mariano, Teixeira de Sousa, Onésimo Silveira, Ouvirio Martins. Voltando para a cidade, para a Ilha de São Vicente, em 1962, surge uma revista denominada CELO, em que os principais nomes são Arménio Vieira, Osvaldo Osório, Manuel Fonseca. Estas revistas foram publicações antes da independência de Cabo Verde. No nosso destaque entre publicações, temos uma outra revista que é a revista Ponte e Vírgula, Revista de Intercâmbio Cultural, que foi entre os anos de 1983 a 1987. Ou seja, uma publicação já depois da independência de Cabo Verde. Nessa revista, os principais autores foram Germano Almeida, Leão Lopes e Rui Figueiredo. Aqui nós destacamos algumas revistas, mas houve outras revistas importantes que não foram aqui mencionadas. Mas vocês poderão fazer uma pesquisa depois e descobrir também outras revistas literárias que foram importantíssimas para a afirmação e o desenvolvimento da nossa literatura. Espero que tenham seguido atentamente a explicação dada e que tenham compreendido a matéria de hoje. Para tal, vamos fazer um exercício e verificar os conhecimentos adquiridos na aula. Como exercício, tenho quatro questões. A primeira questão em que ano foi publicado o primeiro número do Boletim Oficial. Dois, indique nomes de quatro autores cabo-verdianos que publicaram no Almanac de Lembranças Luso-Brasileiro. 2.1 Qual foi o primeiro poema de autoria cabo-verdiana publicado nesse periódico e quem foi o seu autor? Três, por que é que a Revista Claridade é considerada a introdutora da estética modernista na literatura cabo-verdiana? 4. Desses quatro nomes, Mário Lusosa, Aguinaldo Fonseca, Gabriel Mariano e Onésimo Silveira, qual deles nunca colaborou no suplemento cultural? E para responderem corretamente as questões, deixo-vos agora um tempinho para refletirem. Mário Lusosa, Mário Lusosa, Jân Addressa, Jân Adão, Jân Addressa, Jân Asst que hamy com pessoas Legenda Adriana Zanotto Depois desse tempo dado para responder as questões, vamos verificar e corrigir as respostas. Na pergunta 1, em que ano foi publicado o primeiro número do Boletim Oficial? A resposta é, o primeiro número do Boletim Oficial foi publicado em 1842. Pergunta 2. Indique nomes de quatro autores cabo-verdianos que publicaram no almaneque de lembranças luso-brasileiro. Aqui sendo uma resposta de escolha livre, como propostas, nós aqui apresentamos nomes como José Lopes, Africana, Humilde Camponesa e Eugênio Tavares. Para 2.1, qual foi o primeiro poema de autoria cabo-verdiana publicado nesse periódico e quem foi o seu autor? A resposta é, o primeiro poema publicado foi Cipreste e é da autoria de Antónia Puzis. Continuando, terceira questão, por que é que a revista Claridade é considerada a introdutora da estética modernista na literatura cabo-verdiana? A resposta é, a revista Claridade é considerada a introdutora da estética modernista na literatura cabo-verdiana porque conseguiu romper com os valores estéticos oitocentistas e das primeiras décadas do século XX e trouxe importantes inovações temáticas, estéticas e técnicas. E, quarta questão, quarta e última, desses quatro nomes, Mário Lúcio Sousa, Aguinaldo Fonseca, Gabriel Mariano e Onésimo Silveira, qual deles nunca colaborou no suplemento cultural? A resposta é, Mário Lúcio Sousa, ou seja, os outros nomes todos colaboraram na revista Suplemento Cultural. E, desta forma, corrigimos as perguntas que tinham sido anteriormente propostas no nosso exercício de hoje. Como proposta de trabalho de casa, trazemos duas questões. Primeira questão, como é denominado o quarto período literário cabo-verdiano na divisão periodeológica de Pires Laranjeiro? Segunda questão, em que ano foram publicadas as revistas Certeza e Suplemento Cultural? Portanto, duas questões para testarem o vosso conhecimento aí em casa. Já sabem que, depois de fazer esses trabalhos, poderão, nas salas de aulas, levá-las para o vosso professor de língua portuguesa para serem corrigidas e verificadas. Obrigado. Obrigado. Na nossa aula de hoje, falámos da importância que tiveram os periódicos no nascimento e na afirmação da literatura cabo-verdiana. Entre os periódicos, destacamos o papel muito importante da revista Claridade na inauguração da moderna literatura cabo-verdiana. Chegámos ao fim, a mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham apreciado a aula. Votos de boa saúde. Aprender e Estudar em Casa